Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um… Tem tudo a ver essa música, né. Tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Tudo a ver. Tudo a ver. Olá, divos e divas! No vídeo de hoje, nós vamos analisar e comentar aqui e dar o nosso veredicto, como sempre a gente dá o nosso veredicto, né. Sempre, né, meninas. Se esses homens são realmente os 50 homens… 50 homens. Os 50 homens mais sex… É, tá certo, os 50 homens. Os 50 homens mais sexys do Brasil. Todos os anos, a Istoé lança aquela enquete virtual, né. A enquete que você pode entrar e votar. A enquete, hein. Pra você votar nos 50 homens mais sexys do Brasil. Pra quê? Não é pra nada. Não tem cervejinha, na verdade… Eu ia até comentar isso, gente. É muito relativo, porque o que é gostoso pra mim pode ser ruim pra você. Sim, isso que eu ia falar também. Eu ia comentar isso, porque assim, não é questão de homens mais bonitos ou homens mais inteligentes. Ela faz a lista dos homens mais sexys. Então, nesse momento dessa lista, a gente descobre que a sensualidade pra algumas pessoas é uma coisa muito contraditória aí, né. É uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. É uma coisa que não tem nada a ver com o nosso gosto, por exemplo. Às vezes tem até um padrãozinho demais. Assim, essa lista tá bem peculiar nesse ano. Não sei se todos os anos eram assim. Sim, mas nesse ano muitas coisas nos chamaram a atenção. Por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo. Porque a gente precisa compartilhar com vocês a nossa inútil opinião, né, gente. Exatamente. Como sempre, né. Então vamos biscoitar? Vamos biscoitar! Vamos biscoitar, menina. Vamos lá, pegue o seu pacote de biscoito e jogue nesse vídeo. Eu sou rica! Pobreza, pedra! Ai, gente, eu queria ressaltar também que essa lista… Como que funciona? A Istoé faz uma lista de 50 nomes. É, Istoé. E você vai votando, tá? A Istoé, o povo lá da equipe deles, né. São 50, aí o ranking é feito através de votação, as pessoas votam. Aí o primeiro lugar fica quem tá mais votado, o segundo que é. E assim vai, entendeu? Eu já quero começar com o primeiro lugar, que é Carlinhos Maia, né. Gente, Carlinhos Maia, pra quem não conhece, é um grande influenciador aí. Tem um Instagram bombadíssimo, também tem um canal no YouTube. É aquele que a gente fingiu que era o Hugo Gloss naquela análise de clipe da Simone Simária. Há muito tempo atrás, você quiser ver aqui. Que o povo começou, nossa, não é o Hugo Gloss? E a gente já sabia que não era o Hugo Gloss, né. Mas ao mesmo tempo, a gente também não conhecia o Carlinhos Maia. A gente não conhecia também. Porque ninguém é obrigado a saber também. Exatamente. E ele está em primeiro lugar com 67 mil, é isso? 63 mil, mais de 63 mil votos. Não sei se esse vídeo, né, até esse vídeo sair, deve ter mais. E até aí, você pode pensar, ah, beleza, assim, ele tá, né… Pode ser o carisma. O Carlinhos Maia não é feio, entendeu? Só que a questão aqui é o seguinte… São os outros colocados. Sim, os outros colocados, e também tem uma outra questão. Qual? Que se você tem muitos seguidores, você vai ficar lá em primeiro lugar. E o Carlinhos Maia é um dos maiores Instagramers que tem. A quantidade de seguidores é o que define se você é gostoso ou não. Será que vai rolar um impeachment sem esperar? Vamos ver, vamos ver. Acho que, né, poderia. Tem vontade de aquilo que o brasileiro não sabe votar nas coisas, né. Não sabe. É bem explícito. Se vocês não estão percebendo, né, é só você dar uma lidinha aí, dar uma pesquisada. Em segundo lugar, temos o quê? Jonas 21. Gente, o Jonas, o Sulbat… É o 21. É o 21 centímetros de rola. É, eu acho que é proporcional ao copo dele. Só que assim, gente, o Jonas… Primeiro que eu não sei como ele consegue estar aqui. Porque faz mil anos que eu não ouço falar desse homem. É porque o Instagram dele é bombado ainda. Gente, o Jonas é ex-BBB. Sabe, vazou a piroca? Tudo bem que vazou a piroca. Mas essa coisa de vazar nudes também já foi, né? Tanta gente com pinto grande aí. É, pois é. E o outro, o dele é grande e fino. Por que acredita ser grande e fino? É grande e fino, gente! Mas ele é… Eu também acho que teriam mais nomes ainda pra serem colocados. Ó, o Caio Castro, ele tá em terceiro lugar com mais de 19 mil votos. O Caio Castro, eu até entendo. Porque assim, por mais que faça um tempo já aquele galãzinho da Globo as meninas ainda morrem nele. E ele é chatinho, né. Mas o que mostra que sensualidade pras pessoas é independente da personalidade da pessoa. Sim, porque assim, gente, na verdade, eu e o Filipe, assim a gente tem vários homens que a gente acha bonito mas quando o homem é muito chato, perde um pouco do encanto. Não sei se vocês são assim também. Por exemplo, o Matheus Verdelho, eu achava ele muito bonito. Entrou na Fazenda, eu vi que ele era uma porta. Só a Bosté, já pela boca. Não achei mais tão bonito assim. Não dá, gente. O Cuxino, você não é bonitinho, mas não é daquela coisa que fica nossa, que a gente é verdade. Sim, perde um pouco o encanto, né. Em quarto… Léo Santana. Gente, o Léo Santana é assim, você não percebe que ele é bonito. Você não percebe. Mas aí, a gente viu pessoalmente. Gente, eu acho que o Léo Santana tem um contexto muito assim que ele é gigantesco, é um homem enorme de grande. Ele é bem arrumado, acho ele estiloso, acho ele bem vestido. Olha, a roupa dele aqui tá muito legal, inclusive. E ele passa uma cara de cheiroso. De homem cheiroso. De homem cheiroso. E homem cheiroso é homem gostoso. É homem gostoso, praticamente. Às vezes, gente, o homem pode ser feio, mas se tá cheiroso já dá pra passar, entendeu? E o Léo… Não cheiramos a cheirar, assim, ele… Infelizmente, não cheiramos o Léo Santana. Mas ele estava impecável. Mas ele estava bonito. Poderia estar acima nas posições, por exemplo. Também já merece mais que o Carlinhos Maia. Não, qualquer um dessa lista merece mais que o Carlinhos Maia. No quesito de boniteza. Não, você vai ver umas coisas… Jura? Ainda não viu a lista. Então vamos ver junto, gente. Vamos lá, ó. Em quinto, tá o Arthur Aguiar. É um ator da Globo bonitão, bonitão, né, gente. Acho que esse aqui, o Arthur, tá condizendo. E esse você encontra no busão. Sim. Você encontra uns parecidos, assim. Ah, mas também você já percebeu que é só homem padrãozinho? Só tem homem padrãozinho, gente. Aí você já quer demais. Não, só que é só homem padrãozinho, sabe? Que fique claro que a gente não tá jogando biscoito pra padrão. A gente tá analisando sinceramente a lista aqui, meninas. O dia que essa lista estiver desconstruída, gente, vai ser o quê? Acho que ano 3000. É, mas aconteceu um apocalipse na Terra. Ó, o Shai. Gente, o Shai Suede, ele é o crush até dos homens héteros. Até homem hétero, pegaria o Shai Suede. Não adianta falar que não, porque o Shai Suede… Eu sei que você não acha, mas por exemplo, o Janequine na época, ele era o top do top. Eu nunca achei muito assim. Então, mas ele sempre foi o top do top. O Shai Suede, ele é o novo Janequine. É, um pouco… Entendeu? Ele é o novo Janequine. Ele é o Shai… Gente, o Shai… Por exemplo, ó, na minha humilde opinião, esse homem que tá aqui atrás que tem uma barriguinha, pra mim também já podia estar entrando. Já entrava no espetáculo mais certo. Porque eu gosto de uma coisinha assim, ó, o fio é meio cheinho… Mas esse aqui do fundão ou esse aqui da frente? Não. Os de bermuda verde. Esse do fundão tá parecendo o Arnold Schwarzenegger na praia. Rodrigo Hilbert. Ai, o Rodrigo Hilbert, gente, é uma coisa… É do tipo de homem que todo mundo morre, morre ou morre, mas eu não vejo graça. Você vê? É, eu também acho. Acho que ele também é um contexto dele ser muito legalzão. Ser homem que cozinha, homem que cozinha da casa das crianças. Que é obrigação de todo homem, deveria ser. Mas como a gente sabe que a maioria não faz mas talvez isso dê uma coisa a mais, né. A gente já fez um vídeo aqui falando do Rodrigo Hilbert. Você pode assistir clicando aqui em cima, tá aqui nos cards. Foi muito legal esse vídeo, inclusive. É uma pegadinha. Porque todo mundo começou a falar a mão da porra, a mão da porra. Mas ele não faz mais que obrigação. Não faz mais que obrigação, gente. Não fez o filho sozinho. Isso mesmo. Quer dizer, a mulher não fez o filho sozinho, pra cuidar sozinha. Alison Becker está em oitavo lugar. Eu não sei quem que é esse cara, você sabe quem que é? O goleiro da seleção. Ah, o goleiro, é verdade. Ah, o goleiro é bonitão, gente. Ele é bonitão. Ele tem um sorriso bonito, simpático. É, mas eu não sei se tá entre os 50 mais sexys do Brasil. Você deveria estar aqui. É, eu acho que esses caras a gente lembra mais na Copa. Depois passa o hype do negócio. Eu também acho. A Copa nos traz vários homens gostosos que depois vão embora. É igual a Oferenda no Mar, né, gente? Ninguém mais lembra, ninguém mais sabe. Sim, sim. Bruno Gagliasso. Ah, eu acho que já foi também a do Bruno Gagliasso. Você não acha? É, eu acho que ele é mais bonito hoje em dia do que antigamente. Às vezes eu achava com a cara de tonto. Mas, né… Ai, sei lá. O Bruno Gagliasso é uma relação de amor e ódio, entendeu? Às vezes eu olho, eu acho ele muito gato numa campanha. Às vezes eu olho assim, nossa, mas era isso, entendeu? Eu não sei. Isso, só isso. Só tudo isso. E em décimo lugar, Felipe Tito. Felipe Tito, gente, eu sempre… Ele é cheio, ele é bonitão. Felipe sempre morreu. Se chegasse o Felipe Tito, o Felipe terminava comigo, gente. Mas eu achava ele bonito, quando ele era magrela, esquisito da Malhação. Já achava ele bonito. Você viu como o Felipe tem um bom gosto, né? Porém, a gente vê ele pessoalmente no Lola, eu acho. Lolapalooza. Ele tava com uma cara tão inchada que eu não achei ele tão bonito assim, não. Eu acho que ele tinha bebido umas brejas já. Acho que ele ia quando cedo… Tinha tomado um sol, porque lá no Lolapalooza é um sol do cão. Então, pessoalmente, se você acha que todo mundo é maravilhoso assim, que a gente vê lá na internet, nos computadores, no celular… Pessoalmente, você vê que não é tudo aquilo não, hein? Das duas, uma, né. Ou você vai ver a pessoa pessoalmente você vai se surpreender, porque ela é muito mais linda do que parece. E isso costuma ser bom, né. Porque é o que falam da gente, por exemplo. Quando as pessoas encontram a gente, falam que a gente é mais bonito do que na câmera. Ou seja, a gente deve ser muito feio aí no vídeo. A gente deve ser muito feio, gente. Mas o Felipe Dito, eu acho ele bonito assim. Daquele jeito que ele era antes, não por questão física. É porque eu gosto de homem de cabelo raspado, entendeu? Mas ele parece… Se você ver, o estereótipo dele é muito… Vários caras são assim também, não é muito… Só que aí, gente, é o seguinte. Nos 10 primeiros, né, o top 10, você até entende o porquê. Por exemplo, o Carlinhos Maia, porque tem muitos seguidores… Que é simpático. O Caio Castro, porque querendo ou não, é muito ali das teenager. As teenageramam… Ainda morrem, né. Então esses top 10 aqui, você entende. Porém, passou do 10, a Deep Web se abre. Entendeu? A Deep Web se abre. E aí, você pergunta por quê? Por quê, meu Deus? Esse eu não entendo, gente. Não entendo. Nicolas Prates. Ah não, o Nicolas até que é razoável. O Nicolas Prates é assim, ele é famoso ali naquele meio das adolescentes também, né. Não é uma coisa assim, nível mundial. Mundial Brasil, o que eu quero dizer. Não é uma coisa que o Brasil todo morre. Mas também não acha ele nada demais. É um menino que você vê na rua, gente. Vê, você vê na rua. Sabe, aqui perto de casa… Você vê saindo do Mackenzie ali de uniforme. Né, bebendo no bar da faculdade, mas nada demais. Evaristo Costa. Evaristo Costa também é uma coisa que muitos têm crush, muitos não. Eu não tenho. Eu também acho que já foi. Evaristo Costa… É porque ele é engraçadão, né. Mas eu acho que até já pegou um bode desse jeito. Mas já foi, já foi também. Não tá mais na Globo. Henri Castelli. Henri Castelli tá em 13º. Também é outro que as mulheres morrem. E o Henri Castelli, eu confesso que às vezes eu acho ele muito gato e às vezes eu acho que ele não tá gato. Gente, eu acho ele muito… Cara de nada. Ah, é? Gente… Cauã Reymond. Você viu que perdeu o legado, né. Cauã Reymond deveria estar no lugar do Carlos Maia. É, com certeza, né. Em primeiro lugar, gente. Acho que não pegou bem as coisas dele também, né. É, o Cauã Reymond faz tempo que ele tá cagando no pau, né, gente. É meu close errado, Cauã Reymond. É, não tinha que lá o close errado, né. Mas ele se mostrou um boy lixo. Aí as pessoas acham que pegavam… Ou seja, close errado. Close erradeiro. Tami Miranda, em 15º. E isso está causando muita polêmica e controvérsia na internet. Muito, muito. Muita polêmica. Porque começam a falar, ah, ele nem devia estar aí. Se for a questão de ser sexo ou não, acho que realmente é opcional. O pessoal ou acha bonito ou acha sexo, não acha que nem os outros que a gente tá julgando. Porém, muita gente contestou por causa do fato dele ser trans. Ele é um homem trans, aí não pode misturar que não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não somos trans, mas não precisa ser pra poder falar o que é. Claro, claro. Gente, se ele se entende como homem, então ele é homem. E porra, acabou o caralho, sabe? O povo vem com transfobia lá nos comentários. Eu vi um monte de comentário absurdo lá. Sim, sim. E tá votando, tá ganhando! Gente, a questão é… ele se entende, né. É um transexual, ele se entende como um homem. No caso do Tami, ele fez todos… fez vários processos, né. Ele tomou um monte… E que fique claro que pra você ser ou não ser, não precisa você fazer nenhum tipo de transição. Né, não precisa. Basta você se sentir como, né. Essa é a questão da transexualidade. Mas já que é pra falar de aparência, já que isso aqui julga aparência… O Tami fez toda a transição, ele é um homem e tá aí, né. Ele pode estar nessa lista, então para de causar, gente. Gente, se você não achou sexo, eu reclamaria mais de outras pessoas dessa lista do que do Tami. O Neymar, ele tá em 16º, e me surpreende o Neymar não estar mais pra cima porque o Neymar deu um upgrade na vida. Mas você vê que não foi pra tanto. Mas o Neymar… Mas sabe o que falta nele? Elegância. Banho de loja. Elegância também conquista mais as pessoas. O Neymar, gente, olha esse cabelo! Mas ele é um lexica, essa coisa assim… Mas querendo ou não, as mulheres, a maioria das mulheres que votam nesse tipo de coisa elas gostam de homem charmoso, homem que tem um porte, entendeu? Por isso que o Carlos Neto aí primeiro. Sim! Porque ele tem um porte de seguidores muito grandes que votaram nele. Entender. Rafael Zulu. Rafael Zulu é das antigas, já. Já tem um legado aí muito tempo atrás. Esse cara é gostoso. Sim, Rafael Zulu gostosão. Já faz tempo, né. Inclusive, devia estar mais nas novelas como Galã, né, Dona Boca. Também acho. Olha, agora o Rodrigo Lombardi eu jamais vou entender nem o porquê que ele é chamado de Galã. Porque eu acho esse homem horroroso, gente. É aquilo que você falou do charme. É. Eu acho que o Rodrigo Lombardi tem um charme. Embora a cara seja horrorosa, ele é bem feio, gente. Então, mas você já percebeu que o Rodrigo Lombardi ele é do tipo assim, que ele nunca foi Galã, nunca foi. Aí do nada, a Globo invocou com ele. E quando a Globo invoca, você pode ser o cão do avesso chupando manga que você vai ser considerado Galã. Sim, e pra você ser mocinha de uma novela, é todo um estereótipo, né. Fez uma musculação, já dá. Agora os boys, só você fazer uma musculação que já tá ótimo. A cara estragada, não tem problema algum. Isso é muito preconceituoso, isso é muito injusto, o Brasil. Injustou! Injustou! Em 19º, temos Alexandre Nero, que o Alexandre Nero também deu um upgrade. Um tiozinho que tava ali escondido, do nada, apareceu como um Galã. O Globo transformou ele no Galã. É, também é o novo José Maier. Já foi a novela, já foi a novela, né. Cléber Toledo. Uma bolacha de sal, sem sal ainda. Cléber Toledo, a gente viu ele pessoalmente no São Paulo Fashion Week. Nada demais também, meninas, tuto palmo. Nada demais. Muito sem graça, gente. O Arthur Nori é aquele atleta meio oriental. Porque essa coisa oriental, às vezes tem um povo que tem um fetiche, né. Essa coisa oriental… Skate Pops aí, o povo adora, né. É bonito, ele é muito bonito, eu acho. Mas também… É bonito, mas nem esquecível, né. Ai, o Lucas Lucco também tá na lista, no 92º. O Lucas Lucco é bonito, é bonito. Tem gente que não gosta dele por causa das tatuagens. Mas eu acho que até a característica dele é a tatuagem. Eu acho que a tatuagem deixou ele mais bonito. Porque eles não seriam iguais aos outros também, eles seriam muito diferentes. Vamos começar a passar mais rápido aqui, gente, que são 50. Olha, temos o Kevinho, que também aparece na lista. Que o Kevinho é meio contraditório, porque a cara dele dizem que é muito feia. Além do Kevinho, né, que é bonito feio, bonito feio, galã feio… Temos aqui… Deixa eu ver quem mais. Reinaldo Giannichini aparece na lista, né, mesmo já… Mesmo já, né. Tá passado a validade. Mas pra mim, o mais… Rodrigo Simas também tá aqui. Então, a família Simas está presente na plantação. Quando que vai sair a enquete de homens mais feios do Brasil? Porque se não sair, eu vou lançar, gente. Mas aí, o Simas, eles mostraram, gente, que você aí de casa pode ser um galã também. Nossa, o Felipe Simas… E ainda pegaram uma foto do Felipe Simas, que ele tá um cão, gente. Mas qual ele não tá? É, mas… Sempre tem uma que é a menos pior. Então, mas pra mim, gente, o Felipe Simas é… Muito feio. Como ele tá aí? Sei lá. Isso é cotado, é comprado esse negócio? Gente, mas o Carlinhos Maia deu uma ajuda pra ele, ganhou uns votos, entendeu? Gente, não sei. E o Rafael Witt também, ó, em 30 e 27. Gente, o Rafael Witt, ele parece um senhor marinheiro nessa foto. Gente, o Rafael Witt tem cara de cachorro, ele parece um cachorro amassado. Ele é feio. Só a Tata Werneck, coitada. Agora, gente, como que vocês me colocam o Pyong Lee como um dos 50 homens mais sexys desse Brasil, meninas? Ó, o Pyong, assim, ele tem uma bundinha. Ele é bundu do Pyong. Uma bundona ele tem, né. Pode ser que ele conquistou os jorados com a sua bunda. Com a bunda. Ou ele fez uma magia, enfeitiçou. E falou, eu vou aparecer nessa lista. Hipnotizou. Hipnotizou, gente. É isso. Yudi, o Yudi Tamashiro, gente! O Yudi Tamashiro! Gente, é a academia, o kit de academia, tatuagem. Já se garante, meninas. Nego do Borel também tá aqui. Se fosse o homem mais insuportável do Brasil, com certeza ele ganharia. Nossa, isso… Disparado! Só ia ter ele, só ia dar pra votar nele. E ele ia vencer. E ele ia perder. Mas de resto, temos nomes como Johnny Hooker. Uma gay, pelo menos, né? O Johnny Hooker faz aquela linha meio andrógino. Aquela coisa de homem que usa maquiagem e tudo mais. Eu acho o Johnny Hooker bonito. Mas também não sei se… Enfim, sei lá. Não, mas é legal que tem uma viada, né. A pessoa não tem nenhum gay aí. Tem que ter representatividade. Porque o povo acha que a pessoa sendo gay, ela não é homem. Mas gay é homem, tá, gente? Mas lá pro final, tem vários gays. O Jalu, que tá muito gato. O Jalu, ele tá assim, top modelo. Bem bonito. Tem o Rico Dalassan também, que aparece aqui. Acho que os três últimos são viados, ó. Enfim, gente, se você quiser ver essa lista, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você pode votar. Você pode votar lá. Se você não tiver nada pra fazer melhor da sua vida, vota. Porque isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Não, isso é, né. Mas o mais engraçado é que isso ainda não acabou. Porque tem um outro homem participando. Só que na votação feminina, que é a Pabllo Vittar. Pabllo Vittar está nas mulheres mais sexys do Brasil. Gente, drag queens são homens, entendeu? É, no caso de Pabllo… No caso de Pabllo, né. No caso de Pabllo, exato. Pabllo é um homem, que é uma drag queen. Drag queen é o quê? É uma profissão, é um personagem dele. É uma arte, né. Ele vive dessa arte. Sim. Mas no seu dia a dia, Pabllo é um homem. Ele veste roupas de homens, que são designadas pro gênero masculino. Enfim, gente, aí vamos entrar numa outra questão. Mas pra resumir aqui pra vocês, né, vocês da Estoe que fizeram essa lista… Porra, caralho, gente! Gente, ele não é uma mulher, porém eu achei engraçadíssimo. Não! É a mesma coisa daquela notícia. Pabllo Vittar faz topless na praia, gente. Caralho, sabe? Ele não é uma trans, gente. Pabllo Vittar não é trans. Enfim… Mas eu adoraria que ganhasse. Gente, eu acho que as pessoas ficam indignadas. Como o Pabllo pode estar nessa votação, gente, é uma votação inútil. É uma votação que não muda a vida de ninguém. Diferente de outros tipos de votação que vocês deveriam ter prestado atenção, esse tipo de votação vocês podem cagar e andar. Porque isso não vai mudar porra nenhuma. Porque o que eu acho bonito, você acha feio. O que eu acho feio, você acha bonito. E pau no cu, gente, é a nossa opinião aqui. Também não vem ficar xingando aqui, não. Esses fandom que vêm xingar a gente, que ficam… Porque não sei quem é lindo, o Edu tem um mau gosto. O Edu é um grosso, foda-se, gente. É o nosso gosto, tá? É o nosso gosto. Eu cansei do povo reclamar da nossa opinião. Tata-pau! Tata-pau! Então é isso, gente. Isso, inscreva no canal, gente, inscreva no canal. Sim. E deixa o seu like aí, coloque. Se você acha que faltou algum boy aí do sexo… Sim, boa! Pode colocar aqui. É verdade. Comenta aqui, olha. O Felipe Neto, não sei. Pelo amor de Deus, Filipe. Já não me basta o Pyong Link, aquela raba imensa dele. Aí você quer o Felipe Neto? É, Filipe Neto, nem bumbum tem. Não tem, gente. Não tem, menina. Vamos ver, né. Coloca aqui as pessoas que você acha que tá faltando. Sim, comenta aqui embaixo. No Piores do ano, a gente poderia ser o mais feio. Eu também acho. Ó, podem dar sugestões já pro Piores do ano que vem. Dezembro tá quase aí, gente. Tá quase aí, meninas. Um beijo muito venenoso pra vocês. E até o próximo vídeo. Isso, tchau! Pobreza pega!